Música Estamos aqui na Academia Trainer e nós vamos conversar com a quase médica, a Luísa. Tudo bem, Luísa? Tudo bom. Nós queremos saber de você qual é o seu critério de qualidade de vida. O que você faz ou o que você deixa de fazer para quem quer viver mais com saúde? A qualidade de vida é um bem-estar geral, né? Temos que manter a saúde, então é praticar exercício físico, manter uma alimentação saudável, pelo menos durante a semana, para chegar no final de semana e poder extrapolar um pouquinho, né? Você treina quantas vezes por semana e o que você gostaria de comer e você deixa de comer por questão de saúde? Eu faço natação três vezes por semana e academia duas vezes por semana. Aí eu treino a natação, eu treino mais pela faculdade também, que eu participo das competições da faculdade. E aí a gente faz um trabalho paralelo aqui na academia. Eu evito comer gordura durante a semana, muita fritura durante a semana, né? Aí tenta almoçar uma saladinha, comer, mas eu equilibro bastante. Eu não como nada, não deixo de comer nada, como um pouco de tudo também. Obrigado, Luísa. Obrigada. Tchau.